A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem do médico, nem do advogado ela vem do médico, nem do advogado ela vem do médico. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, nãoでも disappears, nem do advogado ela vem do médico. Chegou, Chegou que servia que massa pode contribuir Chegou, Chegou que encontrou uma vitória Aleluia! 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 Amém.